Maldomiro, mais uma vez, campeão, como é que você avalia tudo isso aí, o que representou? É uma pequena homenagem, mas do reconhecimento grande que vocês fazem aqui no Amador. Uma pequena homenagem que você falou, mas um reconhecimento enorme, porque do futebol Amador deu uma grandiosa audiência, um grandioso compartilhamento com todos aqui. E a gente vê que, para mim, é muito importante ser mais ou menos pela terceira vez o João do Amador. A gente é valorizado, sim, porque vindo do seu trabalho, vindo de você, é o reconhecedor do esporte Amador. Da grandiosidade que é o esporte Amador, porque a gente tem escolhido, que foi contemplado, está entre os dez, para mim, que era uma vitória, está entre os dez melhores. E chegar a final, agradeço a todos aqueles que contribuíram para a nossa vitória. E é isso aí, é uma honra muito grande que recebo mais uma vez o trofeu acesa da Lula. Tá bom, obrigado, boa sorte. Obrigado.